Salve! Salve família! Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para não perder novos vídeos. Corinthians atualiza venda de ingressos para a partida contra o São Caetano. O Corinthians estreia no Campeonato Paulista no domingo, 20, contra o São Caetano. A partida na arena acontece às 17 horas, de Brasília. O clube divulgou a parcial de ingressos vendidos para o primeiro jogo oficial da temporada. Até o fim da tarde desta quinta, 17, 17 mil ingressos haviam sido vendidos para a estreia do Timão no Estadual. Desde o meio-dia desta sexta, as bilheterias da arena Corinthians estão com entradas à venda. Pela internet, os torcedores podem comprar ingressos com 10% de desconto. As vendas acontecem até às 16 horas de domingo, dia do jogo. Além da estreia do Corinthians, o atacante Mauro Bocelli será apresentado à torcida. Veja os pontos de venda disponíveis para a Fiel. Das 12 horas às 19 horas, Parque São Jorge, Rua São Jorge, 777, Tatuapé. Poderoso Timão do Shopping D, Avenida Cruzeiro do Sul, 1100, Loja 2039. Poderoso Timão do Shopping Tietê Plaza, Avenida Rainundo Pereira de Magalhães, 1465 das 12 horas às 17 horas. Arena Corinthians, Portão A, Avenida Miguel Ignacio Cury, 111, Artur Alvim. Poderoso Timão da Rua Augusta, Rua Augusta, 1948. Cerqueiras César confia os setores e valores disponíveis nas bilheterias. Leste Superior Lateral, R$ 50,00. Leste Superior Central, R$ 60,00. Leste Inferior Lateral, R$ 70,00. Leste Inferior Central, R$ 96,00. Oeste Superior, R$ 60,00. Oeste Inferior, R$ 120,00.